Os vários dados públicos sobre trabalho análogo à escravidão foram reunidos num único lugar e cruzados entre si. O resultado é o Observatório Digital do Trabalho Escravo, lançado pelo Ministério Público do Trabalho. Ali nós possibilitamos várias formas de mapeamento do trabalho escravo. Onde que ocorrem os aliciamentos, para onde vão esses trabalhadores e no retorno desses trabalhadores o que acontece com eles. Eles são novamente aliciados ou são colocados em outras áreas de trabalho, outras atividades. É importante isso para que nós possamos dar efetividade às políticas públicas. No site é possível filtrar os dados por local de resgate do trabalhador, onde ele nasceu e onde estava morando quando foi aliciado. Os dados ainda podem ser separados por ano e estado. O sistema também traz o perfil socioeconômico das vítimas e dos municípios onde foram encontrados casos de escravidão. Segundo o Observatório, mais de 60% das vítimas se declararam preta ou parda. Quase 95% eram homens e perto de um terço era analfabeto. Você tem um conjunto de informações que permite tanto melhor atendimento às pessoas, também aos trabalhadores resgatados. Você faz uma ação integrada para insertar essa pessoa novamente no mercado, mas de uma maneira sustentável, formal, com trabalho decente. E você pode orientar as medidas preventivas. O Ministério Público do Trabalho estima que desde 1995, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de trabalho em condição análoga à escravidão. Os dados organizados no Observatório do Trabalho Escravo podem ajudar o governo na elaboração de políticas públicas para prevenir esse tipo de crime. Verificando essas cidades onde há uma maior frequência de trabalhadores que são submetidos a condições anárquicas de escravo, o Estado pode investir em uma melhor educação daquela população, em escolas, em capacitação, para que a população possa estar qualificada para um trabalho melhor.